Música 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 Tem simulador Não tem corrida nesse final de semana tem simulador Vai pro simulator? Ou simulatory? Simulatory Bora Bora, bora, bora Bora, bora A noite Música Primeiro Waze Posto de combustível, depois posto de qual? Posto de pão, você quer passar no supermercado? Não, só um pão É, supermercado Você tem que parar pra pensar que são 4 horas de circulador E a gente não almoçou Verdade Monza Monza Monza, Autódromo Nacional de Monza Quantos km daqui pra lá? Tá carregando 120 Excelente A gente tá indo pra Monza agora Tem simulador lá e a gente vai fazer Monaco Pista de Monaco que é a próxima corrida E todo mundo conhece mais Monaco pelo Ayrton Senna Que ele foi o maior vencedor de Monaco Até hoje Acho que ganhou 7 corridas se não me engano Então até pra representar o Brasil lá é um peso grande É a minha primeira vez lá e a gente vai ter só um treino Por isso que eu tô fazendo bastante simulador na pista É importante Porque dá pra ver, pelo menos pegar ponto de freada Pegar... É uns detalhezinhos que às vezes você olha no vídeo Você não consegue ver Você não consegue sentir Então o simulador é bem importante Até pro time Inclusive a gente vai ter o nosso engenheiro lá agora O Emmanuel E pra ajudar no acerto do carro Essas coisas O carro tá sendo desenvolvido ainda no simulador A gente tá bem próximo No simulador dá pra você fazer até o acerto do carro também São... É tantas e tantas coisas que dá pra fazer no simulador Que demora 3 ou 4 meses pra você fazer um carro Então... É muito detalhezinho Pra você colocar tudo O máximo 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 possível Parecendo com a realidade Então é... E fora isso também Tem que deixar o carro no ajuste pra aquela pista Que cada pista tem o seu... Sim... É isso onde os engenheiros trabalham Lógico que o simulador que eu vou fazer Não é igual de Fórmula 1 Fórmula 1 eles gastaram... Por exemplo a Mercedes Acho que se não me engano Gastou 9 milhões de libras Ano passado só com o simulador Então é mais de 30, 40 milhões de reais Pra mais ainda Jogando assim por alto Só em simulador Então é uma coisa muito importante Pro piloto, pro time, pra equipe em geral É uma coisa muito importante em simulador hoje em dia Quero ver, fazer Faz aí Fazer o que? O menor tempo dessa pista Bater record Recordes Recordes Trabalhando no All Black Eu que montei seu look hoje, não é não João? Oi Olha a campanha Toca a campainha né? Senão ninguém vai abrir Para mais . Olha, olha que velocidade que você traz Ela faz isso É uma escala É uma escala Certo, é uma escala Olha que é assim Depois você tem uma coisa nessa segunda parte não forçam muito isso, olha que ele faz um boom, e depois ele faz a velocidade. Nel terceiro setor, ele tem um pouco de margem. O terceiro setor é de 19 segundos. E eu faço 20 segundos. É a uscita da S, a piscina. Mas se você colocou tudo isso, ele tem um pouco de margem. É importante que você trabalhe como ponto fixo, se você tiver a base preciso e preciso, não é nem nada. Ok, devemos ser constante e veloz. Constante e veloz. Você começa a ser constante naquilo. Se você está constante naquilo, você consegue adaptar a velocidade que você serve para não perder a velocidade. Bom, acabei de bater no record da pista. Tá bom, tá muito bom agora. Tem que trabalhar, tem que acertar a volta ainda. Eu já fiz todas as curvas bem feitas, só que eu não coloquei todas as juntas ainda. Então, tem que trabalhar para fazer tudo perfeito, fazer a volta perfeita. Tem chance de ser essa travada aqui da lente. Um, e... Três, dois, um, e vai. Green, 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 green! Tá lembrando que você tá falando? 208, né? Tá saindo agora de mãos aqui do simulador. E eu tô com a cabeça explodindo. Porque o cansaço mental é absurdo. E hoje foi a primeira vez que eu senti, desde que eu comecei a treinar no carro normal, na vida real também. E... É a primeira vez que eu senti muito tempo que eu entro no meio que um túnel do mundo. Quando você vai fazendo as coisas, você já tem tudo na sua cabeça, pra você fazer tudo na sua cabeça, pra vir a volta perfeita. E eu senti isso hoje no simulador. E eu quero colocar isso na vida real também. Se eu conseguir colocar isso em mono, eu tenho certeza que eu vou muito bem. E a gente só vai saber quando chegar lá na pista realmente. Mas eu tô muito feliz com agora, com esse treino de hoje no simulador. E aí, pessoal. Se chama a pista... Vou pegar quatro não, né? Porque... É, dois pra mim, dois pra cima, né? Aí daqui a cíndio eu vou pegar um certo. Só um, só um. É, tem que pegar mais de iogurte. Ah, não deve ser bom, né? Eu vou pegar de banana. E o iogurte... Fechou. Tem que pegar de morango, cara. Ah, eu peguei. Morango e banana. É... O que mais? Pegar aqueles... Põezinhos? Aquele molinho? É. Será que eu pego? Vai caçando outra coisa. Tá. Pegou? Toma. Vou pegar... Eu peguei uma carne aqui. Eu acho que vou pegar esse integral aqui. Temanico. Pegou aquele molho bom pra caralho lá? Não. Vou pegar dois. Fazer carne e macarrão mesmo. Nossa, eu preciso muito de carne. O pessoal não vai pegar mais de dano. Não, tá bom, cara. Tanto que tem lá no carro. Aqui lá não. Esse tá bom. E o rodo? De rodo, cara. De rodo. De rodo? De rodo. Eu não vou nem me oferecer pra ajudar, porque eu não vou ajudar mesmo. É, dá pra você ver. Ah, eu vou apertar. Pesado aí, cara? Pesado. Pesado, cara. Nossa, mas que sol que tá fazendo, né? Tá fio não, pô. Pode demorar o quanto você precisar aí pra abrir o carro. Tá bom. Cê tá com frio? Tô. Sério? Sério. Deixa eu botar esse trem lá pra frente logo, porque eu já levo ele. Tá bom. Grazie. Eiza o quê? Toc Saviêêêêê. Esse é o게. twenty, três, siu. Boas, e za много. E aí, vole. . .